O centro de zoonoses aqui no município de Rolim de Moura ficou por alguns dias, no início do ano, sem direção. Nós estivemos aqui mostrando a situação do centro de zoonoses, mas a partir de agora tem-se diretor novamente. O Mauro Moreira, que foi diretor, retornou ao cargo na direção aqui do centro de zoonoses, mas é ele que vai falar pra gente um pouco mais sobre esse assunto. Mauro, você ficou uns dias fora da direção, mas retornou pra cá. Sim, eu fui exonerado como diretor aqui, e fiquei uns 4, 5 dias fora, e eu ia pra outro setor, mas aí o prefeito me chamou lá, achou melhor eu voltar, e eu voltei, ainda não estou portariado ainda mais, segundo ele, para o mês que vem vai abrir a portaria, e estou continuando aqui como diretor. Por quê? Eu senti a necessidade e vi que o povo, a ONG, que é um pessoal que ajuda muito aqui, me pediu que eu voltasse, gostou do meu trabalho, e eu voltei. Estou aí junto com a população, né, para fazer o meu trabalho, junto com os funcionários aqui, e aquilo que tiver de errado, eu quero que a população ligue ou passe, né, não critique, mas sim que passe para a gente, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Agora, Mauro, um questionamento da população é sobre a carrocinha, a captura, né, isso vai acontecer aqui no município, se está pronto para acontecer, é o que a população está querendo saber e sempre cobrando, né, dos centros zonosos aqui. Eu não sei se você está sabendo, né, eu entrei já tem quase duas semanas, já fizemos duas capturas, fizemos uma no centro, fizemos no bairro São Cristóvão, fizemos no bairro Centenário e no bairro Limpo, porque é o seguinte, né, a gente tem que aproveitar a parte de cedo, que os cachorros estão, é vadio, né, batendo pernas, escapole, é cedo que o lixeiro passa muitas vezes, né, e deu esse problema de lixo aí também, causou muito cachorro na rua, muito transtorno para a população. E nós estamos fazendo o nosso trabalho. Mauro, quanto à ração, medicamento, isso está normal aqui no centro zonoso? Foi bom você lembrar, você lembra na reportagem passada, né, que houve uns dias aqui que essa troca de prefeito, né, ficou faltando ração, mas não para os cachorros, o que é que nós fizemos? Nós saímos aí pedindo patrocínio, né, e agradeço muito essas famílias de Rolim de Moura, esse povo de Rolim de Moura, são um povo humilde, né, um povo que ajuda mesmo, ajudou nós e ficamos um mês e 15 dias, sem bem dizer assim, sem o município comprar ração, mas nós demos jeito, né, pedindo patrocínio, os cachorros não passaram fome, nós demos jeito. E sobre medicamento, nós temos a ONG aí, né, que eles têm uns medicamentos que eles compram e ajuda nós aqui, não tem nada a dizer contra eles, que eles têm muito bem nos ajudado, né, a ONG. Então, ração e medicamento, agora chegou a ração, chegou 140 sacos de ração, então por isso a questão de ração, graças a Deus nós temos, né, a ração para cachorro e para gato.